Alexandre, começando por uma informação, uma notícia que surgiu agora há pouquinho em Breaking News aqui na programação da CNN, o IBGE divulgou o resultado do PIB do terceiro trimestre deste ano. O PIB subiu 7,7%, é um número bom, aparentemente, porém a partir de uma base muito baixa, um tombo enorme, nos dois primeiros trimestres do ano, aquele período mais intenso de distanciamento social, fechamento do comércio, os serviços praticamente pararam, a indústria também. Especialistas, economistas esperavam um número acima de 8,5%, portanto, 7,7% teria vindo um pouco abaixo do esperado pelo mercado. Como é que você avalia esse resultado, Alexandre? Sensacional, excelente, muito além de bom, 7,7% é muita coisa, e vem depois de 7,5%, e vem depois de, imagina só, Bolsa de Valores estava em 63 mil pontos, ontem fechou com 112 mil pontos. Olha a capacidade desse povo, desse país, a resiliência, nós somos um povo muito especial. Vejam só, o FMI estava dizendo que a gente ia cair 8% do PIB, caiu muito lá atrás, mas vai terminar o ano com metade disso, mais ou menos metade disso. A Europa estão dizendo que há 8 negativos. Vejam só, a arrecadação de outubro subiu 9,56% sobre outubro do ano passado, quando não tinha a epidemia, ou pandemia. O emprego em outubro foi recordista em 30 anos, 394 mil vagas a mais, ou seja, recuperadas. Ainda temos uma soma muito grande de gente, gente que perdeu o emprego lá atrás, 12 milhões, 13 milhões, no tempo do caos lá do governo anterior. O superávit das contas públicas em outubro foi 3 bilhões depois de 8 meses de déficit. A construção civil, a mesma coisa. O balanço comercial está com superávit de 51 bilhões. Isso dá 22% a mais que no ano passado, de exportação acima de importação. Gente, que povo faz isso? Vai contar isso para um europeu, eles não vão acreditar. E graças ao povo brasileiro, graças a nós todos, ao nosso entusiasmo, ao nosso otimismo, à nossa resiliência, àquela vontade de sacudir a poeira e dar a volta por cima.